Olá, meus irmãos, minhas e mães, sejam bem-vindos à TV Católica Oficial. Meus irmãos, minhas e mães, Deus me soe a todos. Salve Maria, Mãe de Misericórdia. Para sempre, seja para sempre. Meus irmãos, minhas e mães, vamos junto rezar a continuação da novena do nosso querido São João Paulo II. Hoje é o sétimo dia da novena a São João Paulo II. Misericórdia. Hoje vamos rezar as misericórdia de Deus. Junto com o nosso amigo São João Paulo II. Sétimo dia da novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quando o egoísmo, indiferença e insensibilidade dos corações, tanto se espalhando de forma assustadora. O quão intensamente nos precisamos ter uma renovação da sensibilidade a uma pessoa, a sua pobreza e os sofrimentos. O mundo calma por misericórdia. Nada é mais necessário para o homem do que a misericórdia de Deus. Esse amor gentil, simpático, é levado ao homem, acima de sua fraqueza, em direção às alturas. Eternas da santidade de Deus. O homem, cada um dos homens e este filho prodígio fosse fascinado pela tentação de separar o pai para viver de modo independente a própria existência, caindo na tentação desiludido do nada. Que como miragem, como miragem a tenha deslumbrado. Sozinho, deslumbrado e explorado no momento em que tantas constrói... Em que tenta construir um mundo só para si, atualmente... Atormentado, mesmo no mais profundo da própria miséria. Pelo desejo de voltar a comunhão com o pai. Com o pai da palavra, Deus fica à espreita do regresso do filho. Abraçou a sua chegada e põe a mesa para o banquete do novo encontro. Com que se festeja a reconciliação. Reconciliação. São João Paulo II, Exaltação Apostólica, Reconciliação e Penitente, 2 de dezembro de 1974. Oremos. Jesus, eu confio em vós. Esta oração querida por muitos devotos da Divina Misericórdia. Expressa adequadamente a postura que também desejamos assumir. Ao nos confiarmos ao vosso abraço. Senhor, nos único Salvador, quando intensamente desejais ser amado. E quem quer que aceita, acenda em si, os sentimentos do vosso coração. Aprenda a ser um construtor da nova cultura do amor. Um simples ato de confiança e suficiente para penetrar a contínua e melancônia. Aprenda a ser um construtor da vida e tristeza, dúvida e desespero. Os raios de vossa Divina Misericórdia restaura de maneira especial a esperança daqueles que se sentem exprimidos pelo peso do pecado. Maria, Mãe da Misericórdia, consertei que a esperança que colocamos em vosso Filho, nosso Redentor, permaneça sempre viva. E vos, Santa Faustina, ajuda-nos também quando respeitemos convosco. Olhando corajosamente para a face do Divino Redentor. As palavras, Jesus, eu confio em vós. Hoje é para sempre. Amém. Faça o vídeo de oração nesse dia pedindo a misericórdia de Deus e de Nossa Senhora. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, sendo a terra como o céu. Como por nós cada dia e hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o termino. E não deixei cair em tentação, mas vai do mal. Amém. Ave Maria, chega a vossa mulher, Espírito, é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mandei os nossos pecadores, agora em nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Ladainha de São João Paulo II Jesus Cristo Jesus Cristo Pai do céu Tente piedade de nós Deus Filho e Redentor do mundo Tente piedade de nós Deus Espírito Santo Tente piedade de nós Santíssima Trindade, que é só e único Deus Tente piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus Respondemos Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós Perfeito discípulo de Cristo Perfeito discípulo de Cristo Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pópa do milênio Rogai por nós Rogai por nós Amante do Rosário Amante do Rosário Amante do Rosário Rogai por nós Força dos que duvidam de sua fé Rogai por nós Rogai por nós Amante do Rosário Amante do Rosário Líder da Juventude Líder da Juventude Rogai por nós Que colorshow vosso Amante do Rosário Amante do Alan pela paz, rogai por nós ao orgulho da nação polonesa, rogai por nós, brilho da Santa Igreja, rogai por nós, para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós, para que possamos fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós, para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós, para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós, para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós, para que possamos saber perdoar, rogai por nós, para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós, para que não sucumbamos à cultura da morte, rogai por nós, para que não tenhamos medo e coragem, combatemos as várias tentações, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, rogai por nós, rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pedimos a misericórdia do nosso querido Pai, que é Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus, que Deus te ilumine. Meus irmãos, minhas irmãs, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fique com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, nesse dia abençoado por Deus. Fique com Deus, que Deus nos abençoe, te guarde, te ilumine, nesse dia abençoado. São João Paulo II, rogai por nós. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.